Quem ainda não fez o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral tem até amanhã para agendar o atendimento pela internet. O cadastramento termina no dia 30 deste mês. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas já fizeram cadastramento biométrico nos 27 postos de atendimento do Estado. Número esse que Jenilson já faz parte. Até que enfim, depois de faltar duas vezes, apesar da chuva, ele conseguiu um novo título. É um ato de cidadania, renovar tudo, fazer tudo legalmente. A Jeane também agendou e conseguiu um novo documento. É para me votar novamente e para a gente eleger esse ano um bom prefeito, que faça o bem pela nossa cidade. É, mas quem ainda não se cadastrou precisa ficar atento ao site do TRE amanhã. Vai ser o último dia para agendar. São 60 mil vagas e os atendimentos vão até o dia 30 de março, prazo que já foi prorrogado pelo menos duas vezes. Nós estamos em processo de revisão aqui em Manaus, então a revisão eleitoral acaba dia 30 de março. Quem não compareceu até 30 de março, que é eleitor de Manaus, vai ter o seu título eleitoral cancelado. Quem já compareceu de 14 de novembro de 2014 até agora, está com título regular, não precisa voltar. Não se esqueça que o título cancelado significa que você perde direitos, como assumir vaga em concurso público, renovar passaporte ou até mesmo perder benefícios, como o Bolsa Família. Para muitos eleitores, mais difícil do que renovar o documento vai ser escolher um bom candidato nessas eleições. Isso que é o problema, né? Escolher os governantes. Do jeito que está o nosso país, a gente não acha um candidato certo, fica difícil. E ainda tem gente que é contra o cadastro. O voto no Brasil deveria ser, inclusive, não deveria ser obrigatório, mas nós somos obrigados a votar. Já que nós vivemos numa democracia, pra que ser obrigatório e pra que recadastramento? A favor ou contra, o prazo está acabando. Então, é melhor ficar em dia com a justiça e exercer o poder de cidadão. E teve competição internacional de triatlon ontem na Ponta Negra. O evento reuniu mais de mil atletas e ofereceu 25 mil dólares em prêmios. 1.200 atletas participaram da competição. E olha, não foi nada fácil. É que o triatlon envolve três esportes num só. Ao todo, os triatletas percorreram 113 quilômetros. Primeiro, começou com 1.900 metros de natação. Depois, mais 90 quilômetros de bicicleta. Daqui da Ponta Negra, foram até a M070. Logo em seguida, voltaram pra cá. Agora é hora de colocar o tênis e terminar o percurso com a corrida. Apressados, eles eram rápidos para não perder nenhum segundo. Aí depois, foram mais 21 quilômetros de corrida, com saída e chegada também na Ponta Negra. No meio das férias, olha só quem encontramos. Piloto amazonense da Stock Car, Antônio Pisonia, que aproveitou uma folga para participar do evento. O triatlon já faz parte da minha vida há um certo tempo já. Eu consigo conciliar os treinos do triatlon com os treinos, minha preparação física para o meu esporte. E essa foi uma prova de fogo para os atletas. É que praticar esporte no calor da Amazônia é complicado. Mas isso foi superado pelo vencedor da prova, do SESI São Paulo. A dificuldade maior dessa prova é saber dosar todas as modalidades. Você não pode passar do limite nenhum sem saber guardar energia e manter o controle todo o tempo. E teve dobradinha paulista. A maior dificuldade aqui em Manaus, na verdade, é o clima. Que a gente lá em São Paulo não está acostumado com essa umidade, com esse calor. Ao todo, os atletas ganharam medalhas, troféus e premiações em dinheiro. Total de 25 mil dólares. Só o primeiro colocado ficou com 5 mil. Traz bastante benefício em desenvolvimento do esporte, que o nosso intuito maior é realmente fomentar a prática do esporte, difundir o triatlon cada vez mais em todas as regiões do país. Nenhum atleta amazonense ficou entre os três primeiros colocados. Mesmo assim, o esporte tem crescido aqui na capital. Prova disso é a realização desse evento. Agora, o foco dos competidores será o Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado em João Pessoa, na Paraíba, daqui a três semanas. E o programa Agora, aqui da TV em Tempo, reestreou hoje com um novo apresentador e muitas novidades para quem assiste. O programa da comunidade está de cara nova. Era cedo quando os últimos retoques eram concluídos. Cada detalhe foi planejado. Fazer com que o telespectador, a comunidade, se integrasse ao cenário como? Através de colocar os elementos que identificassem um sofá, uma cozinha modulada. Enfim, a ideia é essa, integrar a comunidade dentro do próprio agora. Nessa nova fase do programa Agora, o telespectador vai ficar ainda mais próximo dos apresentadores. Foram seis meses de trabalho e o resultado você confere agora. Bom dia a você que está aí do outro lado! Muito bom dia para você de todas as zonas aqui de Manaus que estão acompanhando o programa da comunidade, o Agora, aqui pela TV em Tempo, Manaus. Você não pode perder, são muitos quadros, muita notícia, muita informação, muito humor. Um beijo e acompanha a gente! Até a próxima! São várias apostas aí e apostas não, a gente tem certeza que vai dar certo, que já é vice-líder de audiência e cada vez mais chegando lá no primeiro lugar. A novidade desse ano são vários quadros, né? A gente está aproximando cada vez mais com o público, a gente já tem um exemplo disso do Agora é Festa, que é um trabalho que nós já realizamos e vai ter de novo esse ano. E o novo cenário está pronto, aí como vocês estão vendo, está tudo muito bonito, foi tudo muito bem pensado. O cenário foi reformado. Para dar destaque ao dinamismo do Agora, você de casa vai acompanhar cinco novos quadros, como Olha Quem Vim para o Almoço, com o novo apresentador do programa, Walter Frota, que traz a experiência em viagens pela Amazônia durante oito anos como repórter. E eu venho justamente com essas viagens que faço pelos municípios descobrindo as histórias de lendas, culturas e agora mostrar isso aqui no Agora vai ser fantástico. Outra novidade é o quadro Tal Qual, apresentado pelo humorista Gustavo Libório. Os vídeos feitos por ele passam das 12 milhões de visualizações. São mais de 73 mil seguidores. O que eu vou fazer no programa basicamente é isso, unir ali o humor com a informação e mostrando ali o cotidiano do Manauara. O esporte local também vai ter destaque nos comentários de Emir Fadu e William D'Angelo. Mas as atrações não param por aí. No quadro Agora vai, o participante vai poder encontrar um novo amor e, claro, depois de dar aquele up no visual. Esta semana, quem participa é a auxiliadora. Você também vai ficar atualizado através das mídias sociais com Facebook, Snapchat e WhatsApp. Durante esta semana a gente vai estar mostrando as novidades, né? Além do apresentador novo, é claro, tem muitas outras coisas. A comunidade pode interagir com a gente muito mais dessa vez do que no programa antigo. Tudo isso em 1 hora e 40 minutos de segunda a sexta, das 11h05 às 12h40. Às terças e quintas, começa mais cedo, 10h50. A gente teve que investir nos nossos profissionais e dessa forma para poder levar um programa com muita qualidade para quem está em casa. Depois de seis anos, o Agora de 2016 veio com tudo. Notícia em primeira mão sobre comunidade, economia, polícia e entretenimento. E você é o convidado especial para entrar na nossa casa e se sentir mais à vontade. O Agora, ele tem essa função, que é tentar melhorar um pouco a qualidade de vida, cobrar dos órgãos públicos essa qualidade de vida para que a nossa capital, o nosso estado, os municípios da região metropolitana, para que tudo fique um pouco melhor. E se a gente não conseguir isso logo rápido, com infraestrutura, com saneamento, se não conseguir logo trazer essa qualidade de vida para todo mundo, a gente leva um pouquinho de diversão, leva alegria, leva bom humor, para dar uma amenizada nas dificuldades do dia a dia. Parabéns a toda a equipe do Agora. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo e tem também o nosso número do WhatsApp para você sugerir reportagens. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 6h15. Até lá.